O meu primeiro beijo foi a um colega do Colégio Militar numa viagem de estudo ao Alentejo. Tinha 15 anos. Foram meses até ganhar coragem para aproveitar a oportunidade sem uma única palavra. A debater-me com sentimentos proibidos, a esconder um afeto que os outros alunos consideravam criminoso. Foi um beijo único que lhe iniciou uma relação que durante os anos seguintes escondida em instituição. E que cresceu fora das portas do Colégio. Fazíamos os dois programas ao fim de semana e à quarta-feira à noite, quando os alunos do internado podem ir dormir a casa. Os outros colegas víamos apenas como amigos. Nas aulas e nos recreios não nos aproximávamos um do outro. Havia o terror de sermos descobertos. Percebi que a homossexualidade era uma coisa má logo aos 10 anos, quando entrei para o Colégio Militar. Estava proibida por um código de honra, não escrito, ensinado aos estudantes. Um código onde roubar, drogar-se e ser homossexual eram três atos imperdoáveis. Princípios passados aos alunos mais novos, como eu, pelos estudantes graduados no 12º ano, que estão na base da tradição orgulhosamente transmitida de geração em geração na instituição centenária. Lado a lado com outros valores, como a retidão, a lealdade ou a verdade. Por isso, fiquei angustiado e confuso, quando aos 3 ou 14 anos comecei a perceber-me dos meus desejos homossexuais. Achei que era um criminoso. Só pensava que tinha de fazer tudo para travar esses sentimentos, para mudar. Na minha cabeça, uma coisa era clara. Havia uma escolha que me estava a ser imposta. Tinha que decidir se queria ser aluno no Colégio Militar ou ser homossexual. Ali nunca poderia ser as duas coisas. Escolhi ser aluno. Vivi sempre com o medo de ser descoberto na instituição militar, de onde saí no final do 12º ano, em 2008, com a honra de ser porta-estandarte, uma distinção que, em regra, só é atribuída aos melhores estudantes do curso. Nunca ninguém desconfiou. Ninguém espera que aconteça ali. Mas aconteceu. Lembro-me que houve alunos excluídos e desprezados por serem homossexuais no ano letivo 2004-2005. Eu estava no 9º ano, quando me disseram que dois colegas do 7º tinham sido apanhados em atos homossexuais. Os afetos estão proibidos pelo regulamento interno dos alunos do Colégio. Mas a história foi abafada. Os pais dos dois alunos foram chamados. Os estudantes saíram da instituição no próprio dia. Na manhã seguinte já não estavam no pequeno almoço. Nunca mais os vi. Naquele dia pensei que também eu ia ser descoberto. Que os alunos mais velhos, os professores, os diretores iam conseguir ler-me os pensamentos. E dizer aos meus pais. Criei uma camuflagem. Quando me insultavam, chamando-me palavrões como paneleiro, fingia que isso não me afetava. Sempre que se falava de gays, disfarçava e respondia aos meus colegas. Desde que os paneleiros não se metam comigo, está tudo bem. Hoje acredito que este código homofóbico no Colégio me roubou uma adolescência igual à dos outros. Os colegas podiam apaixonar-se sem serem segredo, sem pensar que havia neles algo de errado. Eu não. Só assumi a minha homossexualidade aos 20 anos, para os amigos e a família. Hoje vivo na Austrália e quero contar a minha história porque acredito que a instituição militar deve mudar. Não odeio o colégio. Eu amo o colégio. É por isso que defendo que a instituição tem de aceitar e proteger os seus alunos homossexuais. Não é com proibições e exclusões que o colégio militar deve responder aos alunos. Deve sim aceitá-los e integrá-los. Deve sim aceitá-los.